Chegar logo nessa festa que é pra gente não trombar com aquele povo. Ah, eu não acredito. Gente, não é aquela garota que se acha que tem pai com o farrão? Ih, se ele me ver vai dar isso. Ah! Nossa, que show de horror. Meu Deus, olha essas patricinhas chegando. Eu preciso de uma bebida. Vai começar o combate. Agora vai começar o combate. Kika, kika, bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Aqui não vai ter empate. O bagulho é de verdade. Meu popô vai dar no caute em qualquer um. Oi, bota a cara pra tu ver. O que vai acontecer? Eu vou te dar um beijo. Vai tomar suave de bumbum. Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer. Round 2, bota pra tremer. Round 3, joga, joga, joga o popotão. Finaliza quando vai no chão, vai no chão. Agora vai começar o combate. Kika, kika, bate, bate. Hoje vai rolar um fight. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Aqui não vai ter empate. O bagulho é de verdade. Meu popô vai dar no caute em qualquer um. Oi, bota a cara pra tu ver. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou te dar um preju. Vai tomar surra de bumbum. Turudum, 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 turudum. Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer. Round 2, bota pra descer. Round 3, joga, joga, joga o popotão. Finaliza quando vai no chão, vai no chão. Joga, joga, vai. Finaliza quando vai no chão, vai no chão. Quer tomar surra de bumbum? Finaliza quando vai no chão, vai no chão.